Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, já estamos aqui preparando o nosso almoço, que vai ser churrasca. Temos aqui algumas carnes, linguiça, aqui batata doce, já embrulhei no papel de alumínio pra levar. E aqui eu vou fazer uma calada de vagem com cenoura. Esse pote é bem prático, só você levar no micro-ondas, vem assim, ó. Vem esse pote verde, esse outro verde meio assim, irmão, que tem uns furos aqui embaixo, ó. E a tampa, eu levei uns três minutinhos no micro-ondas. Na tampa não dá pra ver direito, mas tá falando as coisas que você pode levar e quantos minutos são. Então, a cenoura já está pronta, agora eu vou trocar. Aqui eu vou lavar a vagem e também levar no micro-onda pra cozinhar. E hoje a gente vai fazer churrasco, porque agora, afinal, já quando tá ficando quente, né. Então, vamos aproveitar. Eu ontem arrumei o quintal e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Desculpa, os cachorros ficarem de vez em quando. Né, Sara? Gostou? André. Vamos dar laçadinho. Mas elas continuam ficando mais aqui, né. Mas agora, como tá esquentando, então agora a gente tá deixando elas ficarem um pouquinho lá fora. E depois volta aqui. Porque a gente não gosta muito de ficar lá fora. Ela prefere ficar aqui. Então, eu fiz aqui, ó, saindo da sala. Fiz esse cantinho pra gente fazer churrasco aqui, né. Então, vocês viram lá como que ficou. Agora já dá pra gente ficar saindo pra fazer as coisas, ó. A vagem. Hum, fica bolinha, fica muito bom. Já fiz aqui, ó, a vagem. Ela também fica muito boa fazendo aqui, ó. Nessa tigelinha. Cortei a cenoura. E agora eu vou temperar. Vou levar essas batatas lá, já. Pra colocando. Enquanto tá esquentando. E depois eu vou fazer o vinagrete. Que vocês acharam do nosso quintal. Eu gostei. Achei que ficou legalzinho. Vamos lá comer. E acho que a noite eu vou fazer pizza. Por isso que tá com coisa de pizza. Enquanto aqui no vidabraso eu coloquei as batatas pra ir, pra aproveitar. 150 graus. Então agora vamos para o nosso vinagrete. Que também é muito rapidinho. Tem pão. Mas a hora eu tinha comprado pão. Então eu nem vou fazer arroz. Eu vou fazer vinagrete pra comer com pão. Vocês escutaram isso? Que tem que colocar o abacaxi de cabeça pra baixo pra ficar mais doce. Acho que eu vi isso na internet e tô fazendo. Vamos ver se vai ficar mesmo ou não. Agora vamos para o nosso vinagrete. Que é muito facinho. Que eu faço com esse cortador aqui. E aqui. Que eu já pico tudo aqui. Quase muito rápido. Acho que eu já mostrei em outro vlog pra vocês. Mas é isso que eu vou fazer agora. Eu lembrei que eu tinha aberto. E farinha de mandioca. Então eu resolvi também fazer uma farofinha. Pra gente comer junto com o churrasco. Aí também temos o azeite. E é só que eu tinha me dado bastante bacon congelado. Então eu vou aproveitar e fazer a farofinha. Vou frisar. Depois eu vou colocar junto com cebola. Aí eu dou uma refogada na cebola e coloco a farinha, a salsinha. Que temos o azeite ou na preta. Vou fazer uma falacinha. E agora eu vou começar também já a fazer o nosso vinagrete. Picadinho. Já vou colocar uma parte aqui no... Aqui está tudo bem. Já está pronta a nossa farofinha de bacon. Nossa saladinha de vagem com cenoura e o vinagrete. De molho eu só coloquei aqui orégano, sal e pimenta, azeite e um pouquinho de vinagre. Aqui eu coloquei salsinha, azeite, vinagre, sal, pimenta também. Então é isso. Agora vamos começar. Acho que já o churrasqueiro já deve estar pronto pra gente começar a fazer. Ah, já está pronta. Acho que já dá pra começar a fazer o churrasco. E a batata aqui é quase a 300 graus. Já trouxe aqui pra fora mais coisinha. E daqui é tudo que tinha. Esse tapete verde, essas gradinhas que a gente já tinha. Então as cadeiras a gente ganhou, eu só comprei a mesma mesmo. Mas ficou bonitinho, né? Eu gostei. Aproveitar agora que já está esquentando. Dá pra gente aproveitar. Já vou trazer as carnes, mas ela saiu. A gente foi agora no mercado comprar alguma coisa. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam desse lugarzinho pro churrasco. Eu vou levar as carnes. E as que eu já vou colocar também. Hoje eu que estou no comando aqui da churrasqueira. Começava a estar enrolando. E o que eu estou fazendo? As batatinhas aqui. Picanha e lindice. Pra prender? Prende depois. Tem que fazer o buraco aqui na água, amor. Mas já saiu. Tem mais aqui. Coloca no pratinho uns dois, três pãezinhos. Enquanto vocês vão comendo. Vamos cortar aqui pra comer. Tá bom o almoço de domingo? Tá bom. O que você está fazendo? É que existe churrasqueira. Nem estou comendo. Segundo a leva já das carnes. Porque a lindice ainda não está pronta. Assim mesmo, a carne saindo já. Pode preparar esse? Todo final de semana eu vou comendo. A batata doce assim é tudo de bom, né? Trocando os pneus de neve. Colocando o normal, já que não dá mais nevar. Trocou já desse. Trocando o meu agora. Muito trampo aí, amor? Com certeza. Nossa. Ai. Se pegar um polidor, ela tira esse negócio. Tem que dar uma lavada, mas vai chover hoje. O bom de churrasco, ó. Que a gente usou quase tudo descartável. Então, só tem isso aqui pra lavar. Sobrou aqui, ó. Eles gostaram bastante da salada de cenoura com vagem. Aí sobrou ainda a carne. Temos ainda a carne pra de noite. Mas só estava eu, o Marcelo e a Natália, né? As meninas estão trabalhando. E tem mais umas linguiçinhas aqui, ó. O Marcelo está trocando os pneus do carro. Porque, como eu falei pra vocês, está acabando o inverno. Então, já dá pra trocar. Tirar o nosso pneu de neve, né? Então, eu vou lavar essas louciras. Depois, tirar as outras carnes e guardar também pra noite. Voltei. Já tomei meu banho. Tô com esse aplicativo. Porque eu tô muito cansada. Ainda mais tô com o cabelo molhado. Então, coloquei esse óculos aqui de aplicativo. Mas, então, o vídeo de hoje foi esse. Vou tentar. Hoje é domingo aqui. São mais ou menos agora umas três e meia. Eu vou tentar colocar o vídeo ainda domingo, né? Mais à noite. Eu vou editar tudo. E vou tentar soltar ali oito horas da manhã aí do Brasil. Então, vai ser esse vídeo meio curtinho. Só pra mostrar mais pra vocês o lugarzinho novo lá que eu fiz lá. Aquela área lá onde vão fazer churrasco. Vamos aproveitar agora que tá quente, né? E também o lugar onde os cachorros ficam. Eles não ficam sempre. É mais pra... Eles sempre fazem xixi do lado de fora. Então, agora eu coloquei aquele cercadinho. Pra elas poderem ficar mais um pouquinho. Poder caminhar, correr lá. E pegar um solzinho. Então, aí eu cerquei porque elas fogem. Então, por isso que ficou aquela parte. Mas, acho que ficou legal. A Índia não gosta muito de ficar fora assim, né? Então, elas ficam só um tempinho. Depois já querem logo entrar. Mas, aí eu gostei só pra elas pegarem o sol. Ou então, quando a gente tá fora, elas querem ficar fora. Mas, se tá passando cachorro assim na rua, elas correm pra avançar, né? Então, por isso, se ficar naquele cercadinho, elas podem ficar. A gente não tem que ficar preocupado. Mas, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo o que você achou daquela área lá do churrasco. Então, é isso. Eu tenho mais uns vídeos gravados. Eu tenho comprinha do mês. De quanto eu gostei no mês inteiro. Só falta editar. Ah, e também uma pegadinha que eu fiz com a Marcela. Então, é isso. Agora, se você gostou, já sabe. Deixa seu like. Se é a primeira vez, se inscreva aqui no canal. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bye. Tchau. 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 E aí Obrigado.